Embaixo do G Júnior do Carvalho E aí, bro? É, levante a bandeira desse movimento Que toca pra branco, que toca pra preto Nome, isso é pagode Derivado do samba que também é pop Nome, isso é pagode É palavra de tabar Eu disse tome, pagode Receba, pagodinha Eu disse tome, pagode, tome, pagode Vinha, pagode, pagode Olha, receba, pagode Olha, que tome pagode, tome, pagode O cantor é pagode É o dentista, bro Meu amigo frintista Pagodeiro A feo turista é pagodeiro Eu sou É pagodeiro O mineiro É pagodeiro Que é o estrangeiro É pagodeiro Que pagodeia Pagodeia Eu disse tome pagode, tome pagode Venha pagode, pagode, pagode Vai na reserva Pagode, pagode, pagode E tome pagode, pagode, pagode Eu disse tome pagode, pagode Eu disse, tome, pagode, tome, pagode, via, pagode, 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 pagode E tu me pagode, tu me pagode Esse é o vídeo, meu irmão Esse é o som de gente inteligente Olha a potência É reunião informal Onde se toca e se canta o samba O nome disso é pagode, derivado do samba que também é pabendo Não me levante a bandeira desse movimento Que toca pra branco, que toca pra preto O nome disso é pagode, derivado do samba que também é Mop Eu disse, tome, pagode, pagode Receba Pagode, pagode E se tome, pode arrecer? Pode, 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 se tome, Pra pode, toma, pra pode, O Paulista! E o Sergi Bando! O Serice! E o Agolero! Alô, Luizinho! Skiwa Americano! Barack Obama! E o Lula! Pode, se tome, Pra pode, se tome, Pra pode, se tome, Pra pode, toma, pra pode, Chama, pra pode, pra pode, Come, pra pode, pra pode, Eu disse tome, receba Eu disse tome, bagode, tome Eu disse tome, bagode, receba Tome, bagode, tome, bagode